Dicas, dicas mulher, feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher Que tal provar uma refeição de qualidade e deixar seu almoço e jantar muito mais saboroso? Então venha para o LT Restaurante LT Restaurante oferece refeições no almoço e no jantar, além de padaria completa e lanchonete com muitas delícias Atenção empresários, o LT Restaurante faz convênio com empresas Seus funcionários serão muito bem recebidos aqui, ou se preferir, o LT também faz entrega LT é credenciado ANP, vende gás de cozinha, líquido e gás com o melhor preço da região Botijão de gás com 13 quilos por apenas R$ 59,90 Aqui você também encontra conveniência com bebidas geladas, carvão, gelo, tudo com o melhor preço São dois ambientes, um climatizado, outro externo bem arejado Playground, Wi-Fi, estacionamento próprio e música ao vivo aos domingos E tem promoção para você, refrigerante Force, 2 litros gelado, apenas R$ 2,99 O Restaurante LT prepara cardápios diários para sua satisfação com condições especiais para sua empresa Venha conhecer Empório das Essências, a loja mais perfumada de Ribeirão E nós estamos aqui na unidade do Jardim Irajá Porque aquela promoção continua, né Lídia? Olha Gabi, você que está assistindo Dicas Vai vir ao Empório das Essências Pode ser aqui no Irajá, pode ser lá no centro Vai dizer que viu no Dicas esta promoção Você vai pagar apenas R$ 20,00, vai escolher dentre uma das três essências O Alecrim, Amber Romance ou a Pitanga Preta Vai pagar apenas R$ 20,00 e ainda vai ganhar um spray, Gabi Vem, aproveite, comece a se preparar para o final do ano, né Gabi? Pode ganhar um dinheiro extra aqui no Empório das Essências É isso mesmo, aprenda, faça, venda Ganha um dinheiro extra, lembrando que nós temos cursos, Gabi Apenas duas horas, custa apenas R$ 20,00 Vem ao Empório das Essências, vocês vão se apaixonar por aqui Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica Você que adora uma comida deliciosa com sabor oriental Precisa vir conhecer o recém-inaugurado restaurante Hong Kong Na Avenida 9 de Julho, 505 No Hong Kong, seu almoço vai ser uma delícia O restaurante trabalha com self-service com muita variedade e qualidade Aqui você encontra uma saborosa pista de comida japonesa Como sushis, salmão, camarão, sashimi, temaki e muito mais Pista fria completa de saladas e pista quente com muitas delícias Para quem gosta de grelhados, aqui também tem um delicioso churrasco E para fechar seu almoço, também tem sobremesas maravilhosas O Hong Kong tem ambiente climatizado e estacionamento próprio Todos nós gostamos de experimentar agradáveis sensações a todo instante Venha provar um delicioso almoço com sabor oriental Aqui, no restaurante Hong Kong Todos sabemos que o sorriso é o nosso cartão de visitas mais marcante Por isso, a clínica Inor Pibero oferece odontologia especializada Com tratamentos direcionados para cada paciente Doutor, qual o prejuízo que o paciente tem na saúde ao perder um dente? Isso, isso é muito comum Às vezes os pacientes perdem um ou mais dentes E não dá muito valor para aquilo Principalmente quando é dente atrás Fala, está lá atrás, ninguém está vendo Aí que ele se engana Os dentes de trás são os responsáveis pela mastigação mais forte Pela trituração do alimento Se isso não acontece, o seu estômago vai ficar sobrecarregado Fora isso, você sobrecarrega também seus outros dentes que ficaram Então, quer dizer, você não tem uma distribuição de força de forma correta Então, tem que prestar muita atenção nessa perda Conquiste um sorriso encantador Venha conhecer a clínica Inor Pibero Desirretecidos é referência quando se fala em alta costura Aqui você encontra tecidos importados e sofisticados Além de consultoria exclusiva no atendimento ao cliente Adriano, hoje nós vamos falar dos tules bordados É isso mesmo É a nova coleção da Desirrete Que chegou para a gente em bordados Com bordados contínuos, florais e motivos em arabesco Onde tem toda a habilidade para a gente confeccionar vestidos, cropped Enfim, tudo aquilo que sai da sua imaginação Venha conferir com a gente Desirretecidos Tradição de mais de 25 anos no mundo da alta costura Venha conhecer Com ambientes educacionais especialmente preparados para aprender através da ação A Bauhaus Brasil conta com um elevado número de alunos atendidos E muitas histórias de sucesso profissional Josi, vamos falar um pouco do que é a Bauhaus Brasil A Bauhaus Brasil é um centro de formação profissional e artístico Onde você encontra os melhores cursos profissionalizantes Nas áreas de fotografia, design de interiores e arquitetura São mais de 30 cursos para você despertar todo o seu talento e vocação E neste mês a Bauhaus Brasil está com condições muito especial para os cursos de fotografia e decoração Quer melhorar suas fotos, ingressar no mundo da fotografia Ou até mesmo virar um decorador ou decoradora de sucesso Venha para a Bauhaus Brasil você também Uma escola para um novo mundo Acesse o novo site Escolabauhaus.com.br Faça a diferença Faça Bauhaus Dicas mulher, sempre a melhor dica Essa é uma ótima dica para quem veste tamanhos grandes Se você já conhece a Letoque e precisa vir conferir as novidades da estação E para você que ainda não conhece, você vai se surpreender porque aqui tem o tamanho que você procura Do 46 ao 60 As novidades da Letoque estão maravilhosas Olha cada roupa linda que preparamos para você Esse look arrasador pode ser seu O macacão é uma peça temporal para você inovar nas produções São vários estilos e é claro que você encontra muitos modelos aqui na Letoque Os vestidos são modernos e jovens para quem procura um look descontraído São vestidos fluidos, acinturados, com muito movimento, decote em V marcante Que valorizam seu corpo e mostram que você tem de melhor A Letoque oferece a melhor consultorinha em moda plus size de Ribeirão e região Letoque, feminina do seu jeito Vem pra cá O bar e restaurante do Rubinho espera você e sua família com pratos maravilhosos de peixes e frutos do mar Venha provar essas delícias no almoço e no jantar Rubinho, o que vocês prepararam de prato delicioso para este mês? Congro e abel e munier, um peixe chileno, um peixe nobre de águas profundas Vem com camarões e ocaparro, chá da manteiga, acompanha batata, solteio, brócolis e arroz R$ 89,00 para 4 pessoas R$ 89,00 para você, hein? Somente para você que disser que assistiu no nosso programa E também a promoção da sardinha continua? Toda terça e quarta a sardinha portuguesa R$ 49,00 E para quem quiser saborear aquele bacalhau caprichado do chefe, Rubinho? Todos os dias só vir para cá Tem também shopping dobro, bem gelado para você E tem uma área externa deliciosa com playground para as crianças se divertirem Apreciadores de peixes e frutos do mar, anotem essa dica O Rubinho Bar e Restaurante fica aqui na rua Henrique Dumont, 1326, no Jardim Paulista Vem para cá Se você está querendo fazer uma tatuagem, não tenha mais dúvidas Faça com quem entende do assunto e se preocupa com a sua segurança Bland Tatu está no mercado há 15 anos e espera você aqui no Ribeirão Shopping Bland, vamos falar um pouco desse estúdio que ficou maravilhoso Vamos, vamos Então, essa loja é um projeto de muito tempo já, de muito ensaio, né? E aí chegou a hora que a gente conseguiu colocar em prática A gente conseguiu reunir uma equipe legal, uma galera bacana, né? Um ambiente legal, né? Um espaço com estacionamento dentro do Ribeirão Shopping Com café, com prática de alimentação, então é para a pessoa se sentir em casa mesmo, né? A gente trabalha com barbearia, com tabacaria, com piercing, tatuagem Cada tatuador no seu estilo Então a gente tenta sempre fazer o melhor para o cliente Para tentar proporcionar um produto de qualidade para todo mundo, né? Na que procura a gente Pensou em tatuagem? Pensou em Blunt Tattoo Qualidade, precisão e preço justo Venha conhecer! Ilha Grill Pica e Peixes é uma ótima opção para você Que adora pratos no capricho, bem servidos e com muita qualidade De segunda a quinta tem Shopping Caipirinha de Vodka e Pinga Em dobro para você o dia todo E para acompanhar, Ilha Grill oferece a você um cardápio repleto De porções variadas deliciosas Saborosas e preparadas com muito carinho Lembrando a você que no almoço e no jantar tem várias opções de pratos à la carte Como filé AJK, parmegianas, picanhas e muitos outros Você pode fazer seu pedido pelo delivery todos os dias No almoço das 11 da manhã às 2 da tarde E finais de semana e feriados até às 3 da tarde sem taxa de entrega Ou se preferir, peça também pelo Rappi e iFood Então anote esta dica Você que vier ao Ilha Grill e disser que viu este anúncio no nosso programa Dicas Mulher Vai ganhar uma porção de cebola crocante, a milanesa, deliciosa Vem pra cá Hoje nós estamos aqui na Avenida Independência 155 No Sagu do Tito Olhem só pessoal Querem saborear 4 sabores de Sagu maravilhosos? Como creme, café, vinho ou chocolate? São 4 tamanhos para você se deliciar 70 gramas, 140, 750 e o baldinho de 1,2 kg Leve para o seu trabalho, seu churrasco, sua viagem, para a sua escola Acrescente ao Sagu de creme frutas picadas Como abacaxi, kiwi, tangerina, mamão, uva, morango, banana e maçã E veja que delícia! Você também pode fazer uma salada de frutas bem refrescante com o Sagu do Tito Essa sobremesa maravilhosa possui inúmeros benefícios Você encontra Sagu do Tito em vários estabelecimentos de Ribeirão e região E aqui na Avenida Independência 155 Para a sua alegria, Sagu do Tito todo dia Dicas mulher, sempre a melhor dica Há 10 anos no mercado, a Timpane Aparelhos Auditivos oferece conforto e qualidade de vida Para as pessoas portadoras de qualquer dificuldade auditiva Proporcionando novamente o prazer de ouvir Vitor, vamos falar de um aparelho com tecnologia avançada da Fonac Então Gabi, hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Lyric Que é o único aparelho auditivo 100% invisível da Fonac Além da tecnologia avançada e da excelente qualidade sonora Que torna o som mais claro, mais limpo Com o Lyric você pode dormir, tomar banho e até mesmo praticar atividade física Sem a necessidade de retirar o aparelho Estudos recentes mostram que os pacientes que têm zumbido Têm relatado melhora com o uso do Lyric Então se você tem sintomas de perda auditiva e zumbido Marque um horário aqui na Timpane A confiança e o profissionalismo que você espera estão aqui Na Timpane Aparelhos Auditivos Vem pra cá Ticas Mulher é sempre a melhor tica Ticas Mulher é sempre a melhor tica O Damas é sempre a grande tica Você vai se casar? Quer seu vestido de noiva exclusivo, de qualidade, com corte e acabamento impecáveis? Então conheça o Ateliê Yolanda Serralha. Yolanda, vamos falar um pouco do seu trabalho aqui no Ateliê? Sim, o Ateliê atende com hora marcada. Então esses agendamentos são feitos previamente, onde eu desenho para as noivas, madrinhas, debutantes. A noiva tem um atendimento também personalizado e especial, onde eu também confecciono as damas. E essa noiva ganha também uma réplica do vestido em uma boneca. Todo esse atendimento que é personalizado, mesmo que a cliente não possa vir, eu vou até ela. O Ateliê Yolanda Serralha tem convênio com o estacionamento MDS, que fica na rua Vicente de Carvalho, número 1313. Então anote esta dica. Surge uma festa ou um evento e você deseja uma roupa maravilhosa e exclusiva, como essa que estou vestindo. Então venha até o Ateliê Yolanda Serralha. Dicas Mulher, sempre a melhor dica. Vista na rua, vista no trabalho, vista no interior, vista no litoral. A vista ou parcelado. Vista o melhor preço, vista Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, com mais de mil lojas espalhadas pelo país. E são 13 em Ribeirão e região. Vista Diniz, aqui tem laboratório próprio. Tem atendimento especializado. Aqui é a Diniz, né? Vista, parceiro, vista. A Diniz te convida a vestir o novo. E a Diniz, agora na segunda quinzena de setembro, gente, tem uma mega promoção que vai se estender até o dia 31 de outubro. Na compra de um óculos de grau ou de sol completasso, acima de R$ 799,00, o segundo sai pela metade do preço. É isso mesmo. São 50% de desconto pra você. Vista Diniz, pra te ver bem. O Bar do Peixinho, o tradicional da Luiz Barreto, faz sucesso entre as pessoas que procuram um ambiente descontraído e uma ótima gastronomia, com as melhores porções de peixes e frutos do mar de Ribeirão e região. Renan, e aquela super promoção de segunda, terça e quarta, continua no Bar do Peixinho? Claro, que é a promoção bacana de segunda-feira. Criante pedindo uma porção de cortesia, ele ganha um suco de laranja ou um refrigerante de 2 litros. E na terça? Na terça-feira é a promoção da sobremesa. Pedindo uma porção, ele pode escolher uma taça Kinder ou uma taça Merengue. E na quarta-feira, Renan? Na quarta-feira, 50% de desconto nas entradas. Renan, e aquela promoção maravilhosa pra reunir a galera? Claro, a promoção Happy Hour, de segunda a quarta-feira. Acima de 8 pessoas, R$ 36,00 por pessoa e R$ 10,00 a bebida. Seria refrigerante ou suco? Seja bem-vindo, venha pro Peixinho Tradicional. Faça parte dessa história, você também. Venha saborear os deliciosos pratos do Bar do Peixinho, o tradicional da Luiz Barreto. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Não vale a pena conferir, nós viemos até o Heat Steak House, essa casa maravilhosa. E mais uma novidade do Grupo Peixinho, né Gabriel? Pessoal, eu queria apresentar pra vocês a nossa nova casa, Heat Steak House. A gente trabalha com uma linha completa, tanto à noite quanto no almoço. E à noite, que é o que eu queria focar com vocês dessa vez, a gente trabalha com hambúrgueres. Hambúrgueres artesanais, tudo feito na casa. Carnes grelhadas, também todas direto do produtor, tudo orgânico, tudo natural e também espetos. Então é uma variedade enorme que compõe mais uma casa do nosso Grupo Peixinho. Então você pode vir aqui e a sua família comer um peixe, uma comida japonesa e agora uma carne grelhada também. Tenho certeza que você vai adorar. E se você disser que viu aqui no Dicas Mulher, você ainda ganha um super desconto, uma saquerita de pitaya. É só vir aqui e avisar a gente que você viu no programa. É isso aí, venha conhecer o Heat Steak House. Sabor da casa da gente. A Pronta Flora Garden Center, fundada há 24 anos, é o maior shopping de flores da região. São 20 mil metros quadrados de área, onde você encontra as mais lindas flores e plantas, além de acessórios para decoração de sua casa e seu jardim. Aqui você também encontra antúrio tropical, lindas géberas com cores maravilhosas, bromélias maravilhosas, uma enorme variedade de begônias coloridas, as aleias. Olha só que delicadeza esses vasos de calanchuí. Anote esta dica. Final de ano chegando, época de presentear. Quero lembrar você que aqui na Pronta Flora, além dos arranjos prontos que você encontra, você também pode fazer seu arranjo personalizado, do jeito que você quiser. Pronta Flora Garden Center. Venha conhecer esse maravilhoso espaço. É na saída do quilômetro 295 da Anguera, sentido Cravinhos, na marginal direita. Há mais de 25 anos, a tradicional Ribinites Comércio de Tecidos é a maior e melhor loja especializada em tecidos da Avenida Saudade. Luiz, hoje nós vamos falar da Lese, de uma coleção completa, maravilhosa que tem aqui na Ribinites, né? Isso mesmo, nós recebemos agora aqui na Ribinites a coleção da Lese, que é um tecido maravilhoso, agora que está super tendência e mais de 30 desenhos novos que chegaram e cores para escolher. E é um tecido bem fresquinho para o nosso clima nada quente aqui de Ribeirão Preto, né? Então vale a pena você vir conhecer aqui na Ribinites. A Ribinites é uma loja tradicional especializada em tecidos de qualidade, que renovam e aguçam a criatividade e a ousadia de mulheres que buscam se vestir bem para as mais diversas ocasiões. Então anote esta dica. Aqui na Ribinites você encontra tecidos de qualidade e o melhor preço do mercado. Ribinites, tradição em tecidos. Vem pra cá. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Você precisa de dentista? Quer uma avaliação precisa da sua saúde bucal? Conheça a Preciso Odonto. Doutora Jaqueline, vamos falar da aplicação de laser, como ela funciona? A aplicação do laser é muito legal, Gabi. O laser tem propriedade anti-inflamatória e analgésica. Por isso a gente usa no pós-operatório para auxiliar na cicatrização, tratamento de herpes, de afta. E paciente que está fazendo tratamento de quimioterapia, ele previne a formação de feridas na boca. Vamos falar dos endereços? Nós temos três unidades. Uma situada na rua Amador Bueno, em frente ao Banco Santander. Uma na rua São José, próximo ao Shopping Santa Úrsula. E uma terceira unidade em Uberá. Todas as unidades possuem estacionamento conveniado. Um tratamento preciso, com carinho e segurança, você encontra aqui. Na Preciso Odonto. Vem pra cá. O Cabelo de Menina é um estúdio de mega hair que atende os profissionais da área da beleza e todos que desejam mudar o visual. Fábia, vamos falar dos diferenciais do cabelo de menina? Oi, Gabi. Tudo bem? Olha, aqui é um estúdio de mega hair que o nosso conceito é saúde, beleza e bem-estar. Mas como assim, Fábia? Mega hair combina com tudo isso? Claro que sim. Por quê? O nosso sonho é ter um cabelão. Então, por que o nosso não crescer também? E isso tudo a gente vai atrelar à terapia capilar, que é o nosso maior diferencial aqui no estúdio. Nós trabalhamos com uma equipe capacitada, todas as terapeutas capilares, uma linha de cabelo incrível, cabelos by Fábia, totalmente higienizados, saudáveis, perfeitos e com todo o nosso serviço também de salão na área da terapia. É aqui que a mágica acontece. Ter um cabelo de capa de revista é fácil. Aqui no Cabelo de Menina Mega Hair Estúdio. Vem pra cá. Dicas mulher, sempre a melhor dica. O Bar e Restaurante do Nelson é o lugar certo pra você trazer seus amigos, sua família e saborear o filé parmegiana mais famoso de Ribeirão e região no almoço e no jantar. No Bar e Restaurante do Nelson você encontra diversos pratos à la carte deliciosos, como dourada grelhada, espaguete completo, filé com alho e brócolis, filé com aspargo, ervilha e palmito, filé ao molho de mostarda com alcaparras e muitos outros pratos maravilhosos. Você também pode fazer seu pedido através do delivery. É só ligar no 36362006 que o Bar e Restaurante do Nelson entrega aí, no conforto da sua casa ou peça pelo aplicativo iFood. Aqui tem parmegiana de filé mignon, suíno, frango, tilápia e agora também o parmegiana de berinjela. Uma delícia. A casa funciona no almoço e no jantar. Então anote esta dica. O Bar e Restaurante do Nelson fica aqui, na Rua Prudente de Moraes, 1313. Vem pra cá. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Quem é cliente pode indicar com transparência e com tranquilidade. E mais, sabendo da qualidade do serviço ou produto que está indicando. E eu sou cliente da Canove Estofado, gente. Há muito tempo. E eu fiquei muito feliz de poder retornar aqui e indicar pra vocês a qualidade dessa empresa que fabrica móveis, tá? E que tem facilidade na hora de pagar. É hora de renovar os seus móveis ou decorar novamente a sua casa? Vem conhecer a Canova Estofados. Com toda a qualidade e competência, a Canova Estofados atende entrega em Ribeirão e toda a região. Este mês, Sofá Zeus, exclusividade Canova Estofado, retrátil e reclinável, medindo R$ 2,90, com detalhes nunca vistos antes, por apenas R$ 12,349. E tem lançamento Chess com Pilotop, exclusividade Canova Estofados, por apenas R$ 10,139. Venha para Canova Estofados. Mais conforto e beleza pro seu lar. Dicas mulher, sempre a melhor dica. Faça de sua comemoração o acontecimento do ano. O Espaço Santa Felicidade é um salão de festa sob a organização de uma equipe capacitada para tornar seu evento único. Comemorar sua festa de 15 anos junto de seus amigos queridos e familiares é uma das melhores lembranças e uma celebração inesquecível. Aqui no Santa Felicidade, esse sonho é possível. Aqui tudo é personalizado, feito do jeito que você desejar. Decoração, DJ, pista de dança com LED, recepção, bartender e muito mais. A festa de debutante marca um momento único e muito especial na vida de uma menina. Comemorar os 15 anos é uma tradição de muito tempo e um evento cheio de simbologia. O Espaço Santa Felicidade é uma excelente opção para você comemorar momentos especiais. Seu sonho da festa de 15 anos vira realidade aqui, no Espaço Santa Felicidade. Vem pra cá! Que tal conhecer um colégio que além de oferecer o conteúdo também se preocupa com a individualidade do seu filho? Quero apresentar a você o Colégio Viana. Há 16 anos o Colégio Viana é por formação um colégio idealista, focado na excelência de resultados e tem o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano e ensino médio. E possui turmas reduzidas, ambiente aconchegante e atendimento diferenciado, valorizando a relação escola-família e oferecendo a pais e responsáveis a segurança de saber que seu filho está sendo bem assistido dentro da escola. Trabalhando com o sistema ético de ensino, o aluno tem a oportunidade de estudar com um excelente material didático, atualizado e com exercícios dos mais recentes vestibulares e ENEM. As matrículas para 2020 já estão abertas e você pode agendar sua visita agora mesmo. Venha conhecer o Colégio Viana, uma escola que se dedica a oferecer o melhor pra você e seu filho. Dicas mulher, sempre a melhor dica! Empório das Essências, a loja mais perfumada de Ribeirão e nós estamos aqui na unidade do Jardim Irajá porque aquela promoção continua, né Lídia? Olha Gabi, você que está assistindo o Dicas vai vir ao Empório das Essências, pode ser aqui no Irajá, pode ser lá no centro, vai dizer que viu no Dicas esta promoção. Você vai pagar apenas R$ 20,00, vai escolher dentre uma das três essências, o Alecrim, Amber Romance ou a Pitanga Preta. Vai pagar apenas R$ 20,00 e ainda vai ganhar um spray, Gabi. Vem, aproveite, comece a se preparar para o final do ano, né Gabi? Pode ganhar um dinheiro extra aqui no Empório das Essências. É isso mesmo, aprenda, faça, venda! Ganha um dinheiro extra, lembrando que nós temos cursos, Gabi, apenas duas horas, custa apenas R$ 20,00. Vem ao Empório das Essências, vocês vão se apaixonar por aqui. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! Você, já conhece o Copacabana Motel da Emílio Condeixa? Para qualquer momento do seu dia, tem uma suíte certa para você, com preços especiais. Copacabana Motel está sempre inovando para que você seja bem atendido, de forma ágil e com total descrição. Aqui você encontra lindas suítes da linha luxo, sem hidro, a partir de R$ 19,90. E suítes com hidro, a partir de R$ 49,90. No Copacabana Motel da Emílio Condeixa, você encontra quartos com o melhor custo-benefício e com preços mais que especiais. Aproveite tudo que o Copacabana Motel oferece a você. Comodidade, conforto e privacidade para você aproveitar ao máximo o seu momento de prazer. Conheça mais pelo site motelcopacabana.com.br. São quatro unidades, com uma sempre perto de você. Copacabana Motel, o prazer sem limites. Vem pra cá! Dicas mulher, sempre a melhor dica! A Dois Irmãos Tapeçaria proporcionou aos seus clientes um workshop de artesanato maravilhoso. E você confere todas as dicas a partir de agora. Ana Lu, conta pra gente o que as mulheres aprenderam no workshop maravilhoso da Dois Irmãos Tapeçaria. Hoje elas estão aprendendo a fazer bolsas de praia, clutch, máscara de dormir, itens masculinos, tudo que a sua imaginação permitir. É só usar a criatividade e também todas as estampas, né, aqui da Dois Irmãos. Aqui na Dois Irmãos Tapeçaria você vai encontrar diversas estampas pra misturar e usar a sua criatividade. Vem pra cá, gente! E no mês das crianças, a Dois Irmãos Tapeçaria preparou várias opções de tapetes infantis. Tem tapete vogal emborrachado, tapete de montagem em vários tamanhos e diversas cores. E olha só esse piso autopista, para decorar o quarto do seu filho com muita diversão. Dois Irmãos Tapeçaria, a sua casa merece! Vem pra cá! Dicas, dicas mulher, feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você. As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica. Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para a sua casa, dicas pra gestante. A melhor dica para a sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante. Dicas mulher, sempre a melhor dica! Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente. Dicas mulher!